Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Baroni, sou educador da Fábrica de Cultura Sapopemba e estamos em período de workshop e cursos de férias. E hoje minha aula é um teminha bem basiquinho, bem legalzinho de tocar. Uma música do folclore internacional chamada Lightly Hole. Então eu vou tocar aqui e embaixo vai ter a partitura aqui passando para vocês também, acompanhando cada tempo. Vou falar as notas que vocês vão usar, melodia, e aí vocês acompanham. Então, a gente vai usar a nota Sol, terceira corda solta, de baixo para cima, terceira corda solta. Vamos usar a nota Lá, terceira corda casa 2, a nota Si, corda 2 solta, a nota Dó, corda 2 casa 1, e a nota Ré na corda 2 casa 3. Só essas notas, tá? Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Beleza? Então, a sequência da música, vou tocar bem lentinho, ó, e vocês vão acompanhando aqui embaixo, tá? Então, a sequência da música, vamos lá. Então, a sequência da música, vamos lá. Beleza? Então, bem simplesinha, bem facinho de tocar, né? Com notas em semínimas e notas mínimas, ou seja, notas de um tempo e notas valendo dois tempos, tá bom? Então, pessoal, é repetição, tá? Quanto mais você tocar, né? Quanto mais repetir, mais fácil vai ficando, tá bom? Então, sempre que você for tocar acompanhando esse vídeo, volta lá no início da música, toca de novo, tá? Sempre repete pra você se acostumar com a melodia, com a sonoridade, e também com essas notas aqui no braço do violão, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima aula!